O Pó da Serestia O Pó da Serestia Ela desce até o chão Quando liga o par e não Essa menina é cinderela O Pó da Serestia O Pó da Serestia O Pó da Serestia O Pó da Serestia Essa menina é cinderela Ela desce até o chão Quando liga o par e não Oh que menina bela Ela desce até o chão Quando liga o par e não Essa menina é cinderela Ela desce até o chão Ela desce até o chão Ela desce até o chão